Nesta sexta, exclusivo, direto de Brasília, Boris Cazói entrevista o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. As pessoas falam muitas vezes como se tivesse um embate entre a Lava Jato e outras situações específicas. Mas no fundo, o que eu acho que é importante destacar, esses avanços anti-corrupção que nós tivemos nos últimos cinco anos, é uma conquista da sociedade e da democracia brasileira. Rede TV News Plantão, nesta sexta, 10h15 da noite.